Muito boa tarde, já estamos de volta, meio dia e cinquenta, você vai acompanhar a partir de agora, atenção, presta atenção, infelizmente mais uma cena que choca a sociedade alagoana, que choca o país. Pode ter certeza que a polícia está empenhada, a ordem dos advogados também empenhada na apuração, acompanhando tudo de perto. E você que está em casa, que acha que crimes que só acontecem na região periférica da cidade, com pequenos bandidos, totalmente equivocado, esquece tudo isso. Porque um advogado é baleado durante suposta tentativa de assalto, isso aconteceu na Ponta Verde, o Castelo Branco recebeu as primeiras informações e você vai acompanhar junto com a gente tudo o que aconteceu na morte de um advogado. Então, todos os detalhes a partir de agora, aqui na tela do plantão. Vai, Castelo. Estamos aqui seguindo para a Avenida Sandoval Rochelas, recebemos a informação que a bala está vadiando. Tem uma pessoa ferida no local, a Oplit já pediu apoio e o nosso piloto operacional, Jeff, junto com a nossa equipe, estamos nos dirigindo até lá para passar mais informações para os senhores. Olha, a polícia acaba de chegar aqui no local, os bombeiros também, o rapaz está baleado ali, tem uma pessoa baleada. Vamos até o local para saber o que aconteceu. Segunda informação, foi a tentativa de assalto. E deve ter alguém, a pessoa que está baleada, se encontra aqui no interior desse veículo. Mostra ali, Itaco. Está lá, já está recebendo os primeiros atendimentos do pessoal do SAMU. Muito sangue aqui no local, mostra aqui, olha. Era uma pessoa do sexo masculino, está o cinto dele aqui. E está aqui, olha. Os primeiros atendimentos estão sendo feitos. Está aí, o rapaz bastante ferido. Está sendo atendido aqui no interior dessa unidade móvel do SAMU. Vê ali, olha. O pessoal fazendo de tudo ali. Para poder prestar os primeiros atendimentos a esse rapaz, que foi atingido com um tiro, numa tentativa de assalto. Mas a informação também que nós temos é que tinham dois policiais, a paisana aqui, e quando viu o assalto, meteu bala. Sorte deles hoje, viu? Sorte deles. Olha para aqui, olha. O carro do rapaz. Não tinha nada a ver. Estava com o carro estacionado aqui, e quando os dois policiais meteram bala, eles vazaram em um fox branco, com dois homens dentro. E tentaram assaltar esse rapaz. Segundo informações, também ele reagiu. E os vagabundos meteram bala. É com você, Flávio Araújo. E a outra. A CIDADE NO BRASIL